O que ele para de gravar é que vou a fazer-lhe ao feste. Anda! E assim dá o foco a levar. Então, vamos perder se isso não tem a colar! Não se perdoe! Também não deixe-me de luar! Não irá ver se a viver! Mas... caralho isso aí! Vá ver se voar! Não tem nada a ver! Enquanto aqui é voar a polvo e tudo passa! Isso é que há de ser até descansado, sem vida ou não. Não, nós só queremos sentar um moto de pausa pelo Maio que é onde ele mora. É o último. É a nossa construção. Mas não é aqui, cara. Mas não é aqui, pá. Há ali em cima um parque, um parque radical. Como vocês brincarem? Crião sem descansar. Volta, volta, volta! Dê uma cara com orgulho! Anda! Anda! E aí Anda! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí